Vamos começar falando então do campeão, na verdade bicampeão, Max Verstappen, fez a pole no sábado com tempo de 1.29.304 e venceu a corrida até de forma fácil, colocando 25 segundos no seu rival e até então o segundo lugar, Charles Leclerc. O que dizer, Vitor, do Max Verstappen? Ah, o Max, soberano, desde o começo da temporada, tirando o Bahrein, que teve aquele problema e a Austrália, que ele abandonou também, eu acho que o Verstappen foi soberano, tem um carro nas mãos, esse motor Honda, que agora não é mais powertrain, agora voltou a ser Honda, é um canhão nas mãos dele e é óbvio, essa vantagem que ele teve para o Leclerc, por mais que o Leclerc também abusou de já aceitar o vice-campeonato ou ficar lá para trás ainda, dependendo de como o Sérgio Pérez for, né? Mas o Verstappen foi soberano, aplicou 25 segundos numa boa, porque realmente as condições ali de Suzuka favorecem ali naquela questão da Red Bull, principalmente nas curvas, ali, a reta e na curva, né? Mas é mais na questão da chuva ainda estava a questão das curvas, que a Ferrari tem um pouco de dificuldade também na chuva, eu já reparei isso também na Ferrari, a Ferrari tem dificuldades ali de guiar o seu carro, tanto é que o Sainz já logo, por mais que estava a chuva extensa, ainda errou sozinho, né? E bateu ali na mureta e o Leclerc estava tomando pressão do Pérez até ele errar, então o Verstappen foi soberano do início ao fim, né? Então, está mais do que merecido e mais do que justo esse bicampeonato dele, mais do que merecido. Sem sombra de dúvida. Inclusive, eu acho que o fato dele ter sido campeão ano passado, deu para ele uma leveza, que ele está guiando o carro, assim, absurdamente. Ele está sem aquele peso de não ter sido campeão mundial, porque ele foi em 2021, e eu sempre falo o seguinte, o número um no carro, o fato dele estar guiando com o número um no carro, então, assim, já dá essa tranquilidade, ele está muito seguro de si, e está na melhor fase da carreira, melhor fase de idade também, para um esportista de alto nível, então, não tem o que se falar do Max Verstappen, ele também acho muito merecido, ele colocou 25 segundos no Leclerc, por mais que a gente saiba da limitação que a Ferrari tem em relação à chuva, e até em relação, pode dizer, até ser o carro, mas um rival que está, assim dizendo, disputando o campeonato ainda matematicamente, embora ele já tenha, tinha desistido, né, deu declaração nesse sentido, mas foram 25 segundos em 45 minutos de corrida, né, então, assim, lembrando, gente, foram 45 minutos de corrida, então, é muito tempo, né. Pode falar, Alisson? Não, só para falar, a gente teve 45 minutos de corrida, se tivesse mais tempo, o Verstappen dava uma volta no Leclerc. Isso aí é inadmissível, se tratando de um piloto de um alto calibre e pilotando uma Ferrari, né, então, não tenho muito o que falar, o Leclerc estava numa corrida extremamente apagada. Concordo plenamente, nós vamos falar dele aí também por conta da punição, mas voltando, Max Verstappen, dois campeonatos mundiais, 32 vitórias, mesmo número do Fernando Alonso, igualando o lendário Fernando Alonso, 74 pódios, dois grandes lãs, 18 pólis, 21 voltas mais rápidas. O mais jovem a correr na Fórmula 1, com apenas 17 anos e 166 dias, no GP da Austrália, de 2015, o mais jovem a pontuar na Fórmula 1, 17 anos, 180 dias, no GP da Malásia, de 2015, o mais jovem a vencer na Fórmula 1, 18 anos, 228 dias, no GP da Espanha, de 2016, essa corrida foi fantástica. O mais jovem a subir no pódio na Fórmula 1, também com 18 anos, 228 dias, no mesmo GP da Espanha. O mais jovem a liderar uma volta na Fórmula 1, 18 anos e os mesmos, 228 dias, também no GP da Espanha. O mais jovem a fazer uma volta rápida, 19 anos, 44 dias no GP do Brasil, de 2016. O mais jovem a fazer um grande slam, 23 anos, 277 dias, no GP da Austrália, do ano passado. E mais pódios em uma única temporada, na Fórmula 1, 18 pódios na temporada passada. Então, realmente, o Marcos Verstappen já está escrevendo o seu nome como piloto da primeira prateleira ali na história da Fórmula 1, né, Victor? É, isso é o que vai acontecer. A gente já esperava por isso, a gente já esperava por isso. A hora que o Hamilton passar o bastão, ele vai dominar. Ele é o primeiro desse escalão aí que vai dominar. O talento dele é inegável, a gente sempre viu. Só estava faltando mesmo ele ser campeão do mundo. Aconteceu no ano passado, agora ele está mais solto, mais leve, né, com o carro, a confiabilidade propriamente nele. Então, o Verstappen vai dominar. E se ele já está com essas 32 vitórias, se não, ele já tem essas 32 vitórias, já no seu currículo, ele vai chegar muito próximo no recorde do Hamilton. Muito certamente ele chega perto, e ainda mais com o calendário com a Fórmula 1 de 24 corridas. Então, é muito mais fácil para ele conseguir fazer isso. Se ele tiver realmente, nesses próximos anos, o carro na mão, como ele está tendo agora, realmente vai ser muito difícil a gente não chegar perto lá, chegar perto aí do Hamilton, dos títulos do Verstappen, para chegar no Hamilton aí, nos sete títulos aí, que realmente, eu quero ver muito esse recorde aí sendo igualado aí entre o patrão e o Verstappen. Ah não, sem sombra de dúvida, se tiver uma dominância aí, principalmente se você falou certo, do carro, eu não tenho dúvida que o Verstappen pode alcançar realmente os números do Hamilton. Por quê? Porque na época do Hamilton, ninguém acreditava que o Hamilton poderia chegar nos números do Schumacher. Ninguém. Era impensável algum piloto chegar nos números do Schumacher, e o Hamilton chegou e ultrapassou. Então eu falo que agora eu não duvido de nenhum piloto fantástico, absurdo, igual o Verstappen, e o próprio George Russell, que é muito bom também, eu não duvido de mais nada, porque era inimaginável algum piloto alcançar os números do Schumacher que nós tivemos, ou o Lewis Hamilton. Então realmente tem chance do Max Verstappen alcançar esses números se tiver um carro dominante nas mãos. Obrigado. 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 Obrigado.